Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Panute. Seja bem-vindo galera a mais um vídeo de Praça de 2021. Bom, estamos aqui na temporada nova. Eu falei no outro vídeo, né? Falei pra vocês que ia mudar o outro time, né? Que eu vi jogando e nós não ganhamos nada. Não fomos campeões, tá? E eu vou jogar com esse time. Eu mudei o goleiro, outro zagueiro. E tô jogando com um volante. 3,6, dois atacantes. Não mudei muita coisa, peguei dois por empréstimo. Né? Ah mano, e é isso. Esse jogo aqui não tem uma versão primo, né? Que eu acho que é a versão paga. Então eu não consegui comprar jogador. Bom, eu pelo menos não consegui. Se alguém conseguiu aí, me fale. Bom, mas eu vou jogar com esse time mesmo. Vamos parar de enrolação. Mano, eu falei três palavras e já deu um minuto de vídeo. Tá, então vamos pro jogo. Estamos jogando aqui contra o Atlético-Guinense. Nosso primeiro jogo. Mas tem que ganhar, mano. Pelo amor de Deus, véi. Senão eu vou sair fora desse time. Vou sair desse time, tô falando. Ó, né? Vamos ver. Bom, eu vou tirar o Diego. Não. Vou tirar o Bruno Henrique. Eu vou pôr o Pedro. Eu vou pôr o Rodrigo Muniz. Vitinho. Eu vou pôr esse cara aqui que eu peguei novo, que é da base. Eu vou pôr o Arão. Não, eu vou pôr o Arão, não. Eu vou pôr... O Ramon. Isso, vou pôr o Ramon. Vamos pra cima. Ah, tomamos o gol, véi. Não acredito. Ó. Ah, não, mano. Pô, eu desisto. Pode parar. Primeiro jogo, mudei o time, mano. Já perdemos. Vamos seguindo. Eu vou mudar o time de novo. Bom, eu vou pôr o Nathan. Eu vou tirar o Isla. Eu vou pôr o Mateuzinho. Tá. Eu vou voltar com o Arão. Tá. Arão de volante. E vou jogar no 4-4-2 ofensivo. Ah, aqui ele coloca 3... 3 volante. 4-4-4-3. Esse são... 2 volante, 1-6-3 atacante. Eu vou testar o time assim. Vamos ver. 1-3 atacante. A gente tem que mudar o time. Quem a gente vai jogando melhor? O Gabigol. 1-0 pra nós. 1-0. Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz. Tá ligado. Vou pôr Vitinho. Vou pôr... Michael Everton Ribeiro. Arascaeta. Yuri Lima. No lugar do Gerson. Felipe Luiz. E já era. Tamo ganhando. 3-0 pra nós. É só felicidade. Deixa o like pra ajudar a nós. Se inscreve no canal. Ah, não. É, ganhamos. Ah, eu tô na segunda divisão. Tô na segunda divisão mesmo? Deixa eu ver isso aqui. É, eu tô na segunda divisão. Que merda. Eu nem vi. Ah, mas eu sabia. Porque a gente tava ruim. Tá, mas vamos pra cima. Como que vamos? Marcha. Bora. Vamos pra cima. Ó. Já tomamos um golfe. Não dá, não. Vou pôr o Diego. Pedro. Vou pôr o Felipe Luiz. E vou pôr... Vou pôr... Vou pôr o Michael. Vou pôr o Michael. Deixa eu arrumar esse time, né? Se não, pelo amor de Deus. Ah, mas já vai perder de novo. Mas é de novo. Ah, o Michael. Nossa, mentira. Como que nós empatou esse jogo? Porque eu não sei. Tá, agora nós vamos jogar contra o Chapecoense. Eu não tinha trocado goleiro? O que que ele voltou? Eu vou pôr o Pedro. Vem você. Vem... Eu vou pôr o Pedro. E vou pôr o Arascaeta. Arascaeta como... Vou jogar assim mesmo. Vejo o Arascaeta como um ponto, tá ligado? Ó, o Gabigol já tomou amarelo já. Sim, não dá, meu amigo. Ah, dois gols do Gabigol. Ah, dois gols do Gabigol. Tamo feliz. Pô, não tamo. Eu vou pôr uns caras mais velhos aqui pra jogar. Bruno Henrique. Diego. Michael. Ah, não dá. Tingido o limite. Tá, tamo ganhando. Tomamos uma gol contra. 3x1 pra nós. 3x1. Ó, o cara foi expulso. Tá, mas ganhou. Tamo em quarto. 7 minutinho. Bom, agora eu vou contra o Palmeiras. E eu vou... Eu vou assim mesmo. O time tá dando certo assim. Vai assim. Ó. Só falar. Empatou. Bertão Ribeiro. Arão. Ah, moleque. Tá, eu vou pôr agora o PP. Vou pôr o PP no... No lugar do Arão. Diego. Everton Ribeiro. Bruno Henrique. Rodrigo Muniz. E vou pôr o Felipe Luiz. Bora, pra cima do Palmeiras. Segunda divisão. Segunda divisão. É nóis. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Puta, né? Tomou gol, véi. Ah, não. Meu Deus. Eu vou tirar esse goleiro. Não dá mais. Chega. Bom, o time não tá ruim. Mas precisa ajeitar. Eu vou tirar esse Ramon. Vou voltar com o Felipe Luiz. Vou voltar com o Felipe Luiz. Pedro. Vou voltar com o Bruno Henrique. Bora. Bora que bora. Copa do Brasil, hein? Resende. Ah, 3x0. Fácil, mole, mole. Este está muito fácil. Bora voltar para o jogo. E aí eu encerro este vídeo. Pipe. Nossa, a goleada na Copa do Brasil. 5x0. Nossa. 6x0. Goriada para cima. No Resende. Foi do Resende. Tá, deixa eu salvar o jogo. Salvar o jogo. E bom. No próximo vídeo eu já começo aqui contra o Curitiba. Pelo Campeonato Brasileiro. Segunda Divisão. Para quem não sabe mais que é para o Segunda Divisão. Tá. E é isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal para me ajudar. Estou trazendo série de sim. Esse jogo aí, Brasfoot. Então tamo junto. Valeu. É nóis e fud. Tchau. Deixa o like.